Seja bem-vindo nessa casa de cabô O que eu tenho é muito bom Aqui neste fim de estrada Tenho um ditado aqui em nosso reclam Que o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é rota de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Onde é só vira poeira Parecendo um fumaceiro Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte e não tem cano Café coado no pano Meu açúcar rapadura Mas é da boa feita de cana caiana O melado dessa cama Adoça qualquer madura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franquinha e um franquinha e um canquiabo Aqui na roça eu não tenho tal de uísque Para abrir o apetite Vou buscar o esquentar rabo Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora aqui a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer um quilo Não se preocupe Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Feche a porteira que me serve de escudo Para proteger meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Eu acho que esqueceu de mim Eu acho que esqueceu de mim Eu acho que esqueceu de mim O que é a pergunta do senhor E aí E aí